Uma vez, um amigo muito importante me disse O homem que nunca morreu, nunca viveu de fato E ele não estava falando do momento em que seu coração está prestes a parar de bater E você pensa nas pessoas mais especiais da sua vida Ele estava falando de quando a vida te destrói Te destrói tanto que parece que você começou uma nova vida Seja pela perda de alguém especial, de um emprego, do seu negócio ou do seu relacionamento No meu caso, o dia do meu acidente de carro A primeira vez na minha vida que eu não sabia se quando eu fechasse meus olhos Eu iria conseguir abrir ele de novo Todo mundo que dirige pode sofrer um acidente Todo mundo que passa horas trabalhando pelo seu futuro se sente cansado Todo mundo que treina algum esporte pode se machucar Assim como todo mundo que vive um dia pode morrer E esse vídeo é pra você que está morto, que já morreu Ou que não abandona o campo de batalha E por isso, com certeza, vai morrer um dia Para começar, você já ouviu falar sobre o efeito pico-fim? Como o Nobel em Economia Daniel Kahneman conta em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar Tendemos a valorizar mais o final de acontecimento do que o acontecimento todo Então se alguém é importante pra você morrer Você vai pensar muito mais na tristeza do luto do que nos bons tempos que vocês passaram juntos Por mais que os bons tempos sejam maiores em quantidade E o contrário também acontece quando uma história acaba bem, por exemplo Então, uma forma de começar a se sentir melhor é pensando no quanto Os momentos como um todo Antes dos acontecimentos que te mataram Foram importantes ou agradáveis pra você Como aquela empresa te rendeu dinheiro Como aquele emprego te deu novas experiências Como aquele amigo te fez rir Afinal, esses bons momentos duram anos Enquanto o final é apenas algo efêmero Como no seu próprio livro, ele diz Pensar assim nunca vai ser seu primeiro instinto Mas pode te confortar Até porque eventos negativos têm muito mais efeito do que positivos No livro, ele mostra isso como um exemplo de um gestor de patrimônio Que recebe reclamações quando o patrimônio cai cerca de 2% Enquanto, pra receber elogios Ele precisa de entregar uma rentabilidade de cerca de 4% Ou seja, o dobro Tudo isso, Kahneman chama de teoria da perspectiva Essa teoria com certeza vai te afetar Mas, com o tempo, você pode aprender a lidar com ela E um bom exemplo de quem fez isso muito bem Foi Donald Trump No livro Segredos da Mente Milionária Tem um trecho que diz No caso de quem enriquece pelo próprio esforço Ocorre exatamente o contrário Repare que, quando um milionário desses, tipo, perde a fortuna Geralmente, ele a refaz em pouco tempo Nesse aspecto, Donald Trump é um ótimo exemplo Ele tinha bilhões de dólares e perdeu cada centavo Dois anos depois, recuperou tudo e conseguiu mais Como se explica esse fenômeno? É simples Pessoas assim podem perder todo o dinheiro que possuem Mas jamais perdem o ingrediente mais importante do seu sucesso A mente milionária Em seu livro A Arte da Negociação Ele descreve problemas parecidos com esses Que ele já teve em sua carreira E como políticos e a mídia tentavam bater nele E no fim das contas Ele usava aquilo para se promover E conseguia ter uma noção até do ROI que isso gerava Se você não sabe o que é ROI Você não tá vendo os vídeos que nós estamos postando nesse canal Como ele disse no livro Publicidade positiva é melhor que negativa Mas publicidade negativa é melhor do que publicidade nenhuma E olha que tudo isso que aconteceu na publicação Do Segredos da Mente Milionária E no seu A Arte da Negociação Foram baseados no acontecimento De antes do Donald Trump se tornar presidente da nação mais poderosa do mundo Os Estados Unidos Repare que ele não falou que você ia dar a volta por cima por causa do seu dinheiro Na ama Pelos bens ou pelo status Ele falou que isso ia acontecer porque você tem uma mente Uma mente milionária Isso porque você não é o que você tem A maioria das pessoas vão te julgar pelo seu carro, roupa, dinheiro E o algoritmo das redes sociais vão tentar te viciar E mostrar tudo isso para a sua audiência E recompensar cada vez mais essa audiência Mas isso fala mais sobre essas pessoas e sobre as redes sociais do que sobre você Antes de ficar milionário eu já tinha um conhecimento que me permitiria chegar no milhão Um escritor famoso tinha criatividade acima da média antes de ser famoso E um cantor famoso cantava bem antes de se tornar famoso Porque é necessário ser antes de ter Sobre isso veja o exemplo do que aconteceu com o físico Stephen Hawking Ele amava sua área de atuação Mas sempre foi um aluno preguiçoso Ia em poucas aulas e passava mais tempo com jogos, brincadeiras e refletindo do que realmente estudando Até que com 21 anos, enquanto ele cursava seu doutorado Ele foi diagnosticado com uma doença rara Chamada esclerose lateral amiotrófica Paralisa o seu corpo aos poucos até que segundo os médicos em menos de dois anos o mataria Foi aí que ele morreu pela primeira vez Agora que ele tinha pouco tempo de vida Provar suas teses de doutorado começaram a se tornar prioridade Se morresse antes, ele teria sido só mais um físico Se terminasse, ele poderia gravar seu nome em vários artigos importantes E quem sabe, na história Hawking terminou seu doutorado Mas foi além O trabalho dele mudou a história da física Dando bases para a teoria do Big Bang Ele descobriu a radiação Hawking Que é uma radiação emitida por buracos negros E ajudou na criação da teoria capaz de entender a organização de um buraco negro Ou a desorganização Agora imagina como foi conseguir fazer tantos trabalhos complexos de física Sem poder fazer tantas coisas no papel Por causa da sua paralisia Ele também precisava de uma cadeira especial Para falar e escrever Formava palavras de acordo com o movimento da sua bochecha Além disso tudo O homem que só tinha dois anos de vida restantes Escreveu dois livros best-seller Que ensinava física para leigos E se tornou uma celebridade Que levou a aparecer até nos Simpsons Nos padrinhos mágicos e em Star Trek Hawking só veio a falecer Aos 76 anos de idade Contrariando todas as previsões dos médicos Mesmo que a vida pareça ruim Há sempre algo que se pode fazer e obter sucesso Enquanto há vida Há esperança Enquanto houver vida Haverá esperança Certa vez ele também disse Minhas expectativas se reduziram a zero quando tinha 21 anos O restante é um presente Você também sente ou sente em algum momento Que suas expectativas foram zero? Comenta aqui Outra e talvez a principal lição Que você pode tirar Tanto da história dele Como da história de Donald Trump É sobre como esses momentos Te tornam antifrágil Taleb No livro que criou com esse termo Define antifragilidade mais ou menos como A capacidade de algo Se tornar melhor Após um forte impacto Como os ossos Que depois da pressão do exercício Se tornam mais fortes A hidra Que quando alguém cortava uma cabeça Surgiam duas no lugar Como Trump Que após a sua falência Voltou ainda mais rico E como Hawking Que criou tanta coisa incrível Depois do diagnóstico De uma doença tão mortal E como você Depois de passar por suas fases mais difíceis Taleb também conta Que todas as pessoas mais ricas do mundo E países mais poderosos Passaram por esse processo Que você está passando agora Então se seu objetivo É ser bem sucedido Essa necessidade de recomeçar Uma hora ou outra Vai aparecer Outra coisa que pode acontecer Depois desse momento É você deixar o que? O like E inscrever no canal Porque eu sei que você está gostando desse vídeo E eu vou fazer mais pra você Fazer o que? Se inscreve aí Outra coisa que pode acontecer Depois da sua morte É o sentimento de solidão Seres humanos São seres sociáveis Que sentem necessidade De estar em contato Uns com os outros E que podem sentir danos Na saúde física e mental Se não fizerem isso Mas algumas das coisas Mais incríveis Foram criadas Em momentos de isolamento Maquiavel, por exemplo Escreveu O Príncipe No Exílio Esse livrinho De menos de 100 páginas Mudou a forma Como a política é feita E serviu de base Para vários líderes importantes Como Napoleão Bonaparte Newton criou toda a física clássica Quando fugiu de uma grande praga Que estava acontecendo em Londres Para uma fazenda E você? O que você fez durante a pandemia? Aqueles momentos sozinhos Foram tão incríveis Que mais do que mudar A história da ciência Para sempre E ferrar todas As futuras gerações De estudantes Ele também conseguiu Ser o primeiro cientista A receber o título de Sir O mais alto dos títulos Da nobreza britânica E aconteceu o mesmo Com Bill Gates Quando ele criou Com seu sócio Paul Allen Seu primeiro sistema operacional Para o Altair Quando eles venderam Pela primeira vez Seu serviço Para fazer a folha de pagamento De uma empresa E quando eles autorizaram A grade curricular Da escola deles Colocando coincidentemente Todas as meninas gatas Da escola Para fazerem aulas Junto com eles No livro 48 Leis do Poder Na lei número 18 Robert Greene Fala sobre como O isolamento é perigoso Mas no final do capítulo Ele também toca nesse assunto Em suas palavras Como um recurso temporário Portanto O isolamento ajuda você A ver melhor as coisas Muitos pensadores sérios Foram produzidos nas prisões Onde a única coisa Que se tem para fazer É pensar E lembre-se do temporário E uma forma de lidar Com todas essas formas diferentes De encarar tudo É você sendo como a água Se você colocar a água em um copo Ela se torna do formato de um copo Se coloca em uma jarra Ela se torna do formato de uma jarra E se coloca em um rio Ela se torna do formato do rio Quando não dá para ser antifrágil E se tornar mais forte Com os problemas Você pode recorrer a ser adaptável Como a água Se moldando ao seu ambiente Procurando a melhor forma para você Como um barco a velas Que se tentar ir contra o vento Pode virar Ou nunca chegar no seu destino Mas que se souber usar o vento Ao seu favor Chegará mais rápido ao porto E para chegar a esse estado Você pode seguir as dicas Do maior samurai da história do Japão Miyamoto Musashi Algo que ele conta no livro O Livro dos Cinco Anéis Nesse livro Cada anel representa um elemento Os elementos são Terra, fogo, água, vento e o nada E alguns dos conselhos para dominar a água são Não se permitir emoções extremas Tanto em êxtase Quanto em profunda tristeza Mesmo calmo Se mantém alerta Adotar uma posição de cabeça ereta E não adianta nada se esforçar Para mudar tanto a si mesmo Se você não mudar as pessoas Do seu círculo social Principalmente se elas tiverem tido Alguma culpa Em você precisar recomeçar Já ouviu o clichê? Você é a média das cinco pessoas Com que mais convive? Então é sobre isso E agora para ter uma noção De como seguir Aqui vai alguns conselhos De três bilionários brasileiros Jorge Paulo Leman Beto Sucupir E Marcel Teles Como foi narrado na biografia Do trio Sonho Grande Acontece que o trio Procura sempre cortar gastos Premiar produtividade E privilegiar Pouquíssimo Os executivos E isso não seria um problema Se eles não tivessem o hábito De comprar empresas De proporções globais Como a Heinz E o Burger King Quando elas estão com alguns problemas Como falta de lucratividade Ou produtividade E a cultura de gestão Sempre serviu como um remédio Bem amargo Para essas empresas O que revoltava Todos os funcionários Do mais alto Ao mais baixo E como eles resolviam Esses problemas Simples Demitindo Teve vários momentos Que o trio demitiu Milhares de pessoas Em todas elas O remédio funcionou E as empresas Voltaram aos trilhos Escutando isso Eu imagino que já tem Uma ideia De quem demitir Da sua vida Não é mesmo? Mas além de demitir Esse é um bom momento Para promover pessoas Na sua vida Aquelas pessoas Que continuaram com você Mesmo depois De tudo de ruim Leve essas pessoas Com você Passando todos esses períodos Vai chegar a hora De você se levantar E reconstruir sua vida Talvez não De forma tão genial Quanto Stephen Hawking Ou tão rápida Como Donald Trump Mas com certeza Ela será mais próspera Ela será a vida mais próspera Que você já viveu A partir daqui O foco é se desenvolver E agarrar todas as oportunidades Que a vida jogar em você Sempre focado nos seus objetivos Investindo em networking Experiência de vida Anúncios Mas principalmente Invista em educação Porque como é dito Na Bíblia Em Provérbios Capítulo 3 Versículo 14 Pois a sabedoria É mais proveitosa Do que a prata E rende mais Do que o ouro Seu corpo também É tão importante Quanto o seu dinheiro E seu relacionamento Afinal É o presente que Deus te deu Para desfrutar da vida Aqui na Terra Então cuide bem dele Se você tiver Qualquer falta de vitaminas Hormônios Se tiver pegando pouco sol Ou não tiver fazendo exercícios O suficiente Toda a sua performance Vai ser comprometida Já pensou? Todo o seu esforço Não rendendo tanto Quanto poderia Por detalhes tão bobos Quanto esses E por fim Você também precisa cuidar Da sua mente Porque é ela Que está lidando Com todas as dificuldades Do recomeço Como é execução E como aprender mais Durante o vídeo A gente já falou Sobre várias dicas importantes Falamos sobre morte E sobre renascimento Sobre o efeito pico-fim E a teoria da perspectiva Sobre solidão Antifragilidade Adaptabilidade Sobre seu círculo social E sobre histórias de recomeço Como as de Donald Trump Ou Stephen Hawking Mas nada disso Vai te motivar Se você não tiver um porquê Você precisa de uma motivação Seja ela sua família Um propósito Ou simplesmente ganhar dinheiro Para ter uma qualidade de vida melhor Afinal não ter motivo para viver É muito pior Do que estar morto E outro motivador pode ser Nas palavras de Stephen Hawking Olhar para as estrelas E não para os seus pés E para olhar para as estrelas Você pode criar Um quadro dos sonhos Por exemplo Colocar imagens dos lugares Que você quer conhecer Coisas que você quer ter Enfim Isso pode ser um quadro físico Ou papel de parede Lá no seu celular Ou na tela do seu computador E se você chegou até aqui Saiba que o meu porquê É ajudar pessoas Que são exatamente como você Pessoas dispostas A se desenvolverem E que querem ir muito longe Eu dedicarei muito tempo E energia Para te ajudar Com o conteúdo aqui nesse canal Então dedica alguns segundos Para se inscrever E deixa seu like aqui também Aproveita e dá uma olhada Nesse vídeo aqui Ele pode abrir seus olhos Para outros aspectos Muito importantes Obrigado por assistir Obrigado por assistir